Sexta-feira você sabe o que vai acontecer aqui na RIC TV, Record TV, né? Sexta-feira quando? Agora ou não? É agora. O que vai acontecer? Primeiro, eu não vou fazer o programa Cidade Alerta. Não vai? Tô liberado, rei. Ô, louco, que folga, hein? É, porque vai ter debate no horário, meu rei. Ah, bom. É debate com os candidatos a governador do estado do Paraná. Então, sexta-feira, todo mundo ligado aqui na RIC TV, a partir das seis da tarde. E vamos ver os preparativos lá na RIC TV em Curitiba, onde o debate vai acontecer? Coloca a reportagem no ar. Vamos lá, Bruno. Falta pouco. E o trabalho dessa equipe já entrou em compasso com a democracia. Cada um aqui tem um papel importante para deixar o estúdio prontinho, na hora certa, para o debate com os candidatos ao governo do Paraná. Vão participar os candidatos Cida Borghetti, do PP, Doutor Rosinha, do PT, João Arruda, do MDB, Ojerbuk, do PSL, Professor Piva, do PSOL, e Ratinho Júnior, do PSD. E uma grande inovação deste debate é o horário de transmissão. Seis horas da tarde de sexta-feira. Horário que é campeão de audiência. O programa terá quatro blocos e duração de uma hora e quarenta e cinco minutos. Um primeiro momento com perguntas livres. De candidato para candidato, com o tema absolutamente a escolha de cada um. E depois nós também vamos inovar. Os âncoras aqui do Grupo RIC vão fazer perguntas para os candidatos, perguntas que interessam a toda a sociedade, e vão escolher qual candidato vai comentar. Promete ser um momento especial aí do nosso confronto entre os candidatos ao governo do Paraná. É sexta-feira, seis da tarde, você não pode perder. E a gente, temos que ver o que eles têm para falar aos candidatos, para a gente saber em quem votar. Vamos decidir o voto aqui através da RIC TV, Record TV. Fala para todo mundo aí, o debate na RIC TV é sexta, seis da tarde. Amanhã.